Em um ano tão difícil para a humanidade por causa da pandemia do coronavírus, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro ressalta a importância de ação de solidariedade, amor ao próximo e defesa dos valores fundamentais. Iniciativas como essas serão destacadas mais uma vez pelo Prêmio Amaer de Patrícia Seoli de Direitos Humanos, que chega a sua nona edição. Desde sua criação, em 2012, foram laureados 77 defensores da dignidade humana. Em 2020, serão premiados mais 12 autores de importantes trabalhos e iniciativas na área. O Prêmio celebra a memória da saudosa colega juíza Patrícia Seoli. Seu exemplo e atuação incessante em prol dos direitos humanos e da justiça jamais serão calados e esquecidos. Um exemplo que ficará eternizado. Consolidado como uma das maiores premiações do país, o Patrícia Seoli também tem o objetivo de disseminar e homenagear a realização de ações pelos direitos humanos, dando visibilidade a práticas e trabalhos. Todo o Brasil pode participar da premiação em quatro categorias. Trabalhos dos magistrados, reportagens jornalísticas, práticas humanísticas e trabalhos acadêmicos. Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro, exceto os vencedores de trabalhos dos magistrados que ganharam troféus. A Maerde também homenageará com o troféu ao concurso uma personalidade com notável atuação na área. Essa escolha será feita pelos magistrados do Rio. As inscrições para o Prêmio Patrícia Seoli estarão abertas de 1º de junho a 10º de agosto no site. Participe!